Olá pessoal, voltamos com você com mais um vídeo aqui no nosso canal Cantil na Roça. Estamos aqui passando hoje para dar uma olhada como é que estão as nossas plantações. E hoje também a gente vai estar mostrando para você algumas plantações que já fizemos aqui de macaxeiras, aqui no nosso Cantil na Roça. E aí pessoal, quero aproveitar também para mostrar para vocês aqui como é que está a nossa plantação de feijão. Já está bem grandinha, já está crescendo, nasceram boa parte já desse feijão que a gente plantou, esse feijão que a gente comprou do supermercado mesmo e acabamos aí plantando para fazer um teste, para a gente ver aí como é que vai ser o nascimento desse feijão aqui na nossa plantação. E logo mais aqui na frente pessoal, não deu para a gente gravar esse momento que a gente estava fazendo aqui. Aqui a gente já começou a fazer a nossa plantação de macaxeira, olha só. Fizemos aqui algumas ruas com a plantação de maniva, tá certo? Temos aqui um espaço aproximadamente de um metro a um metro e meio entre uma cova e outra. E a gente está aqui para mostrar para você como é que está o nosso roçado, pelo menos o começo aqui, essa parte aqui é só feijão e agora acabamos de plantar aqui as nossas manivas, para a gente colher aí mais à frente as macaxeiras. E tem muito trabalho para a gente fazer, é apenas o começo do ano e a gente está trabalhando aqui nessa limpeza. Esse pedaço aqui pessoal, que está verde ainda, a gente vai plantar daqui até ali próximo ao poste, aproximadamente 15 metros aqui, 15 por 10, a gente vai plantar mais milho no próximo vídeo. A gente vai estar mostrando para você, tá certo? Logo mais ali adiante, a gente vai dar uma olhada ali como é que está o roçado do nosso vizinho, ele que plantou bem antes de nós, haja vista que ele mora aqui próximo e aí é bem mais fácil para ele estar fazendo essa manutenção e também essa plantação. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que já está o roçado do nosso vizinho, o irmão aqui da minha esposa, meu cunhado. Vou mostrar aqui para vocês, só virar aqui. Bom pessoal, olha só como é que já está aqui a plantação do nosso vizinho. Olha só como é que já está aqui. Veja só a plantação de milho que ele fez aqui e aqui no meio ele plantou feijão também pessoal. Ele plantou praticamente umas duas semanas antes da gente, na primeira chuva e a gente plantou na terceira chuva. E aí a gente está mostrando aqui para vocês também como é que está essa evolução. Algumas já começaram a atacar aqui as formigas, lagartas, já começaram a comer algumas folhagens, certo pessoal? E esse aqui é o roçado aqui do nosso vizinho. Ele já deixou bem limpinho aí, só fazendo manutenções. E daqui para frente é o nosso, que ainda está para a gente começar a trabalhar nele. Pronto. Esse espaço aqui é um corredor que a gente deixou para separar os dois. E a partir daqui já começa o nosso. Está vendo? Daqui para cá a gente vai ter que limpar ainda, certo? E à medida que a gente terminar ali, a gente vem de lá para cá. Ok? No próximo vídeo a gente vai estar mostrando aí a limpeza desse pedaço aqui de roçado. No caso aqui pessoal, a gente plantou apenas milho. Está vendo? Fez aqui algumas ruas de plantação de milho. Olha só. Não sei se dá para ver daí. Aqui é uma, aqui é outra. E aqui, outra aqui. E aqui, outra também. Está certo? Nesse trecho a gente está plantando apenas milho. Já ali, já ali na frente, onde a Daniela está terminando de limpar, é a parte onde a gente plantou o feijão e também as macaxeiras. Como eu falei antes, o roçado de milho termina aqui o primeiro. E em seguida a gente vai plantar aqui, do poste até nessa árvore aqui. Mais milho para seguir a sequência de milhos. Quando um terminar, o outro já está chegando. A Daniela já está ali, já finalizando a limpeza, a limpeza nesse finalzinho de tarde. Está certo? Olha só. Daqui para lá, é só feijão. E no meio deles, a gente plantou a macaxeira, pessoal. Olha ali. Julinha. Oi, Julinha. Vem cá, vem. Dá um oi para o pessoal do canal do papai. Não, está com vergonha. Tudo bem. Pronto, pessoal. A gente está aqui nesse finalzinho de tarde, certo? Viemos aqui dar uma olhada como é que está a nossa plantação. E está tudo bem. Está tudo. As mil maravilhas, olha. Pegou tudo. E a gente está agora aqui nesse finalzinho de tarde. Olha o que vem por ali, olha. Está ficando bonito, pessoal. Olha só a chuva que vem para essa noite. Com certeza promete ser uma noite aí de muita chuva aqui na zona norte do Ceará. E a gente está agora correndo ali para a casinha para a gente se arrumar. Esse foi mais um vídeo aqui no nosso Cantinho na Roça. Gostaria de agradecer a você mais uma vez pelo carinho de estar acompanhando o nosso canal, acompanhando os nossos vídeos. Quero deixar um abraço muito especial para você. De onde quer que esteja, Brasil afora, os estados aí vizinhos também, Pernambuco, Maranhão, aos amigos de São Paulo, Rio de Janeiro e às cidades também que estão acompanhando aí o nosso canal. Muito obrigado a vocês pela presença aqui no nosso canal.